E aí família, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela OneFootable, o melhor aplicativo pra você que quer ficar por dentro de tudo que acontece no mercado da bola, tudo gente, transações de jogadores, ainda vindas de jogadores, então baixem agora mesmo, o link está aqui embaixo na descrição, tem pra Android e pra iOS, tá bom? Então é só baixar. Agora solta a vinheta e vamos aí para o giro de notícias do Palmeiras de hoje. Bom pessoal, você deve estar ouvindo aí uma música de fundo aí, né? O Vizinho tá com som no último aqui. Então fiquem aí com a trilha sonora de fundo, porque até eu esperar esse pessoal desligar não vai ser hoje pra gravar, né? Mas enfim, prestem foquem na minha voz aqui. Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal aí. Eu peço que você deixe muito like, porque assim você estará ajudando o canal e o vídeo vai chegar pra mais palmeirenses. Se inscreva se não é inscrito, ative o sininho da notificação também pra não perder nenhum vídeo aqui, porque até dezembro eu quero postar vídeo todos os dias. Todos os dias, a Cássia vai estar aqui no canal. Se eu falhar um dia ou outro, me perdoem, mas prometo estar aqui sempre. E já agradecendo vocês a ter chegado na marca aí de 75 mil inscritos, gente, é muito, sabe? Ontem mesmo eu estava aí com 20 mil, sabe? Então, tipo, o tempo passa muito rápido. Eu sou muito grata a vocês mesmo por estar aqui. Bora pras notícias do Palmeiras? Então bora. Vamos começar falando, tá? É uma informação que amanhã tem uma entrevista do Paulo Nobre, gente, lá na Band. Eu não sou muito de assistir Jogo Aberto, porque eu acho que lá acaba sendo um programa mais pra diversões, não focado muito assim, né? O povo gosta lá de fazer zoações e tudo mais, então eu acabo muitas vezes não assistindo. Mas gosto muito da Renata Fan, acho ela uma das mulheres aí que representa muito, né? Como apresentadora, é muito boa mesmo. Então amanhã, com certeza, eu não irei perder. Vocês sabem, né, que eu gosto muito do Paulo Nobre pra mim. É o maior presidente que já passou pela Sociedade Esportiva Palmeiras e eu quero muito assistir essa entrevista. Acredito que muita gente não estava sabendo dessa informação. Eu achei legal avisar, porque assim como eu, muita gente também gosta, né, do Paulo Nobre. Até quem não gosta vai assistir pra ver aí tudo que ele tem pra falar, tá bom? Então vamos pra segunda notícia, que é sobre o nosso amado aí, né, querido, mas amado do Brasil, centroavante Borja, gente. Junto com outro atleta. Primeiro eu vou falar do Borja, que o Grêmio tem um interesse no Borja e tá em negociação com o Palmeiras. Então não sabe se vai ser por empréstimo ainda, se vai ser venda, o que vai ser. Mas o Palmeiras está em negociação, o Grêmio está em negociação com o Palmeiras pra tentar tirar o Borja daqui. O que eu tenho pra falar pra você que é gremista e caiu aqui no vídeo de paraquedas, que o Borja, gente, é um ótimo centroavante, goleador, assim. Ele é mais goleador até que o Barrios e que o Barcos que foi pro time de vocês, gente. O Borja é um atleta exemplar, sabe? Aquele atleta que qualquer clube queria, né, ele no time. Então, eu tô brincando, gente. É brincadeiras à parte, tá? Mas realmente, assim, chegou um ponto aqui no canal de eu pedir o Borja em todos os jogos porque nós temos o Deverson. Então eu fico aqui e falo, nossa, Menezes, coloca o Borja. Então a gente tenta colocar o menos ruim. Existe a palavra menos ruim? Não sei. Ai, que burro. Dá zero pra ele. A gente tenta colocar o melhorzinho, né, e o Borja com certeza acaba sendo até melhorzinho que o Deverson. Então por muitas vezes eu pedi o Borja como titular e agora aí, né, ele está de saída. Infelizmente, gente, é um jogador que não rendeu com a camisa do Palmeiras. Não sei se é pelo estilo de jogo que não favorece Menezes, era do Felipão também, que não favorecia o estilo do Borja. Mas torço pra que ele vá pro outro clube e dê muito certo por lá porque aqui realmente não deu. Acredito até que se ele for pro Grêmio vai ser goleador lá, viu? Porque favorece muito o estilo que o Renato Gaúcho aí gosta, né, de colocar o centro avantes dele. Também não sei se o Renato Gaúcho fica pro ano que vem no Grêmio. Pelo que tudo indica, ele tá querendo vazar. Vem, Renato Gaúcho, comandar o Palmeiras aí em 2020. Brincadeira, gente. Duvido que o Menezes vai sair do Palmeiras. Duvido, a não ser que o Mato saia junto, né? Então além do Borja, o Grêmio também estaria atrás do Jailson, nosso Jailson da massa. O Palmeiras não vai renovar o contrato com ele. Então não é só o Grêmio que tá querendo o Jailson. Tem outros clubes também que estão em disputas aí por esse atleta. Gente, eu gosto muito do Jailson, assim, eu sinto muito por ele não ter tido mais oportunidades. Pra mim, a oportunidade dele no Palmeiras acabou a partir daquele momento, né, que fizeram a entrevista com a mãe dele. Que a mãe dele falou tudo que ela falou lá. E aí acho que o clima nele aqui ficou meio tenso, né, aqui no Palmeiras. Então é um bom goleiro, mas desejo tudo de bom pra ele. E que ele vá junto com o Borja, mesmo pro Grêmio. Acho que é um bom clube pra eles estarem indo aí. E que entre dinheiro no caixa do Palmeiras. Não sei, provavelmente o Jailson vai ser vendido, né, porque o contrato dele se encerra agora no final do ano. O Borja talvez, acredito que vá até por empréstimo. Mas quem sabe não façam uma negociação lá, né, com certeza não vão pagar o mesmo valor que o Borja veio pro Palmeiras. Eu acho quase impossível. Mas quem sabe uma negociação aí o Palmeiras não consiga lucrar um pouquinho com o Borja, né. Ó, podemos fazer uma boa proposta aí, que se vocês acham, bom, se eu vou me candidatar à diretoria do Palmeiras aí, né, a ser dirigente do Palmeiras. Quem sabe a gente não daria Borja e Jailson, mais quatro jogadores do Palmeiras aí. Deixa o Grêmio até escolher e vem aí Cebolinha e Luan pro Palmeiras. Né, é um atleta muito bom. Mas é brincadeira, porque ele até renovou o contrato com o Grêmio, né, agora. Então nem vai sair do Grêmio tão já, mas é só uma brincadeira mesmo. Enfim, gente, é isso. Um vídeo mais pra descontrair um pouco. Eu andei muito nervosa esses dias aí com o Palmeiras, né. Então falei, vou dar algumas notícias hoje. Tentar dar um pouquinho de risada, porque estou cansada de me estressar. O vídeo ontem foi estressante, o vídeo pós-jogo foi estressante. Então vim trazer essas informações pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um comentário aqui de vocês, o que vocês acham disso. Se vocês acham mesmo que eles têm que sair. Se vocês acham que eles darão certo lá, né, no Grêmio. E é isso, gente. Até amanhã. Um beijo no coração de vocês. E avante palestra.